E aí, gordinho, gordinho é pra você, hoje é pra você, gordinho vem pra cá, gordinho delícia, gordo delícia, você vai ficar maluco hoje com o que eu vou te mostrar aqui, porque se você acha que você tá começando dieta agora e vai ter que se abdicar das suas batatas fritas, acabou, a partir de agora você vai aprender a fazer a batata fritiness, a batata sem óleo, sem fritura, vem com o monstro, au! Agora, diferente da batata frita normal, já que a gente vai usar a forma de preparo dela no forno, o que acontece? No forno a batata vai desidratar, ela vai perder água, então a gente tem que dar um jeito dela não desidratar, a gente tem que hidratar mais ela, tem que deixar ela bem hidratada, pra que quando vai pro forno, ela não desidrate muito e não fique muito seca, pra poder ficar gostosa ainda, né? Pra você poder não reclamar depois do que eu tô te falando aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai banhar as batatas já em tira, a gente põe aqui dentro de uma panelinha, só pra gente banhar, o que a gente vai fazer? Vamos botar água gelada, deixa eu pegar uma aguinha gelada aqui, não precisa botar muita água, cobriu a batata, já tá ótimo. Uma xícara de vinagre, que o vinagre vai fazer, essa água, ela vai sugar a água pra dentro da batata. Mais ou menos uma xícara, aqui no olho, vai dar isso aqui. Caralho, mano, o maluco é bravo! Porra! Caralho, o maluco é bravo! No olho, viado, tá maluco? É o bicho. E vamos colocar um pouquinho de sal, que vocês sabem, né, que o sal, o iodo do sal, vai fazer sugar mais ainda a água pra dentro da batata. Rapaziadinha, muito legal! A gente vai deixar agora em reserva, então, essa batatinha aqui, 15 minutinhos, e já já eu volto pra te ensinar o próximo passo. Então vai! Então vai! Então vai! Vai, moleque! Olha só, 15 minutinhos depois, tamo lá, batatinha marinada, vamos tirar agora essa água daqui. Vamos dar uma enxugada nela, a gente tem que dar uma enxugadinha, a gente pega um pano aqui legal, dá aquele abraço gostoso da mamãe, sabe quando a mamãe vai te dar um beijinho à noite, pra você dormir? Ela te cobra, te dá um beijinho, aí você faz isso com ela, ó. Você dá uma enxugada, pega aqui assim, ó, faz um balança neném nela, enxugou legal, olha aí, enxutinha. Uh, moleque, olha só! Agora a gente pega a forma, uma xícara de azeite, vamos dar uma jogada aqui, dá uma untadinha de leves, põe a batata aqui dentro, vamos botar mais um pouco do azeite em cima, que é esse azeite que vai fazer, dar aquela dourada na batata, entendeu? Belezinha? Belezal! Agora, simples, tá? Viu como é que é fácil? Viu como é que é rápido? Agora vem a parte em que você simplesmente espera acontecer, simplesmente senta a sua bundinha, ou melhor, se você for preparar um jantar pra sua gata gordinha, o que que acontece? Bota no forno, 200 graus, uma horinha. Uma horinha é o suficiente, só que quando der meia hora, meia horinha no forno, você vem e dá uma sacudida pra virar as batatas, pra dar um, né? Que às vezes queima mais por cima, queima mais por baixo, dá uma sacudida. Uma hora no forno, metade do tempo, você dá uma sacudida. Vamos levar lá pro forno 200 graus. Uma hora depois... Então vamos lá, vamos ver como é que ficou a nossa batatinha frita, nossa batata fritinense. Olha que legal, começamos a fazer umas 5 e meia da tarde, vai dar 7 horas, tá pronto, coisa rápida, coisa linda. Sua mulher tá chegando no trabalho e vai te encontrar aqui. Aumentou a porta de casa? Aumentou a porta de casa pra tua mulher passar? Pode voltar pra porta normal, que agora ela vai comer batata fritinense. Vou pegar um pano aqui, pra não queimar a mão, que eu sou semideus, ainda tem partes humanas aqui. Ai, que delícia! Olha só, Blazer, na moral. Olha isso. Porra! Olha a rusticidade da batata, meu irmão. Olha só, que delícia, hein? É claro que eu fiz uma dosagem aqui pequena, né? Você, em casa, você pode fazer uma dosagem um pouquinho maior pra você. Não vai mudar em nada o tempo, nada. Só colocar que vai ficar ótimo. Igual o The Fift. Olha aí, ó. E sem gordura. Sem fritura. Sal a gosto aqui, ó. Salzinho a gosto. Agora, aquele charme maneiro. Pimentinha do reino. Igual no set. Gostou? Gostou, Blazer? Aqui. Blump. Agora, como toque do chefe, Blazer tá acostumado. Sabau! Tá lá! É gol! É Brasil, pô! Tamo aí, ó! Fala, Blazer, se tá bonito isso aqui ou não tá. Fala pra mim. Hã? Hein? Fala. Delicinha do papai. Fala, Blazer! Quer comer batata frita, Blazer? Quer comer? Vai lá no fast food, que essa aqui é a minha. Isso aqui é pra gente que, ó, cuida do saúde, cuida do cu. Vamos provar? Os arelvas querem provar, né? Os arelvas. Vem pra cá. Vem, Raíssa. Vem, Binho. Vem, Raíssa. Vem, Giovanna. Vem, todo mundo. Vem. Batata frita, eu sei o que vocês querem. Vem! Binho, o bom degustador que ele é, não ia desperdiçar essa chance de provar batata frita isso. Prova, Binho. Vê o que você acha. Crocância. Olha, crocante. Nossa senhora. Meu Deus. Muito obrigado. Nossa, ficou perfeito. Ah, Blazer. Confia em mim. Vem provar. Você vai na dúvida? Vem provar. Toma, Blazer. Toma, Blazer. Vem, ó. Filha da puta. Nossa, ficou muito bom. Traz um chupi-chupi lá pra mim. Tchau. 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 Tchau.